É isso aí gente, estamos de volta mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos, nós estamos aqui gente, aqui onde vai ser a academia da cidade, tá certo? Então a gente vai mostrando aqui para vocês todo o andamento, como é que está aqui, olha aí, a gente vai mostrando aqui, olha aí, o nosso canal Júnior mostra, olha aí os detalhes aí, tá certo aí, ali a avenida lá, a avenida lá que, a suascaria lá, a Pailossa, tá certo lá, a suascaria Pailossa lá, tá certo? Então ali vai ser a entrada, então breve, muitas pessoas estão aqui, né, aproveitando, malhando essa hora, correndo, vai ter uma pista que começa de lá, uma pista de lá para você correr, ciclista e vai arrodeando lá por cima, tá certo? Lembrando que a parte de cima ali ainda está terminando, mas é isso aí gente, deixe muito like, tá certo? Para esse vídeo, compartilhe Instagram, Facebook, toda a minha rede social, é tudo Júnior mostra. O que é que eu vou fazer nesse vídeo? Teve várias pessoas que me chamou e pediu, Júnior, a mostra os bairros de Moreno, eu não posso mostrar todos os bairros, né, porque são muitos bairros, mas eu vou ver o que eu posso fazer para vocês, como eu estou de bike, né, aí eu vou andar alguns bairros, mostrar alguns bairros para vocês, algum detalhe, não dá para mostrar todos, mas a gente vai mostrando aí, tá certo? Saindo daqui, da Academia da Cidade, diretamente para o vídeo, para o nosso canal, Júnior mostra, vamos mostrar para vocês alguns bairros da cidade, vamos para o vídeo. É isso aí gente, dando continuidade, estamos aqui na Coab, Igreja São Sebastião, tá certo? Olha aí, muito conhecida aí a igreja, tá certo? Vou tentar mostrar para vocês, aqui subindo, é a subida aí do mercado ali de Del, tá certo? Mais na frente, entendeu? E aqui é a igreja São Sebastião, muito conhecida aqui na cidade de Moreno, aqui no bairro da Coab, o nosso canal Júnior mostra. Ali embaixo, em cima lá, é o João Paulo, João Paulo II, aqui em frente, mais na frente ali, no finalzinho daquela casa amarela lá, é o João Paulo, tá certo? E aqui a gente vai descendo aqui, mostrando para vocês, aqui descendo aqui, lá embaixo é o Foção, olha lá embaixo é o Foção. Todo o andamento a gente vai mostrando aqui para o nosso canal, Júnior mostra, vamos continuar com os nossos vídeos. Esse aí gente, somos aqui no Melhor Pastel da cidade, viu? Aqui no João Paulo II, viu? Ele que estava na olaria agora, está aqui agora, vamos mostrando aqui para vocês, aqui tem salgado, tem coca-cola, tem de tudo aqui, viu? Vamos entrar aqui agora, ia mostrar para vocês aqui, o ambiente aqui bem familiar, olha aí, ó. Lembrando também que nós temos o Ok Gel aqui, tem umas remesazinhas para nós assentarmos aqui. A gente está se aproximando aqui, e aqui o proprietário, boa tarde, ele vai explicar para a gente aqui, qual é o horário que funciona, guerreiro, o que é que nós temos aqui de bom, pode passar aí para a gente aí. Boa tarde, às 10 e meia da noite, pastel, coxinha, empada, batata frita, hambúrguer, cachorro quente, refrigerante, mini pizza. Temos de tudo, né, guerreiro? E lembrando também que nós aceitamos cartão, né? Olha aí, acerta aí, o Visa, o Master, olha aí, está certo? O Cielo, está certo? Estou vendo se embora aqui no João Paulo, próximo do mercado aqui de Del, olha aí, salgados, olha aí, está certo? Tem de tudo aqui, está certo? O nosso canal, o Júnior mostra, você vai ficar bem informado aqui, aqui na subida aqui, para quem vem da Praça da Bandeira, que subindo aqui, Alta Liberdade, está certo? Aqui vem descendo aqui, São Sebastião, e subindo aqui, Colégio Noemiguer, valeu? Continuando aqui, outra descida aqui, Alta Liberdade, está certo? Aqui, eu acho que muitos conhecem aí. Eu acho que alguns dos meus inquisos já passaram por aqui, nessa descida aqui, mercado de Del ali, ali é o mercado de Del. Ao lado da entrada para Coab, a outra embaixo, São Sebastião, e subindo em frente, é João Paulo II, está certo? Eita, que agora eu matei soldado, viu? E você também vai matar soldado aqui, o Colégio Municipal, Noemiguerra, Professor Noemiguerra, está certo? Olha aí, Escolha Municipal, Professor Noemiguerra. Eu já estudei aqui, está certo? Quando eu fiz a minha quarta série, estudei aqui, ao lado ali, a igreja do Pastor Ciro Reis, está certo? Pastor Ciro, né? Eu acho que é Ciro Reis o nome dele. E aqui é o Colégio Municipal, Noemiguerra. Pé de Ávores, Pé de Ávores, muito bonito aí na frente, olha aí. Mostrando aí, todo um detalhe para o nosso canal, Júnior mostra Colégio Municipal, Noemiguerra. Tenho certeza que algum dos meus inscritos já passou por aqui, já estudou aqui, está certo? Matando a soldada aqui, no Alto da Liberdade, para o nosso canal, Júnior mostra. Essa gente, mostrando aqui para vocês, ali é o João Paulo II, olha lá, João Paulo II mostrando ali, aí é aquela área de baixo ali, é o Forção, né? Forção, por ali para o baixo, dando oportunidade. E essa área daqui toda é a Coab, olha aí. Está mostrando aí a Coab, como ela é bonita, como é grande. Olha aí, está mostrando aí. Só que lembrando a vocês que Coab, ela é embaixo, por aí. Ali em cima, já é Alto da Estrela, olha aí. Ali em cima, já é Alto da Estrela, está certo? Naquela casinha verde lá, naquela outra, o canto lá. Ali é tudo Alto da Estrela. Agora aqui embaixo, aí é Coab. Dando oportunidade para o nosso canal, Júnior mostra, mostrando aí alguns bairros para vocês da cidade de Moreno. Se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Aquele Alto ali, já é... Olaria. Olha lá, naquela caixa d'água, olha lá. Olha lá. Ali já é Olaria, está certo? E aqui embaixo, toda a Coab, viu? Vocês meus inscritos aí, que queriam ver o bairro da Coab. Então a gente vai mostrando para vocês aí, olha. Muito bonito, muitas casas, muito bom de morar, está certo? É um bairro muito bom, está certo? Coab, junto com o Alto da Estrela. O nosso canal Júnior mostra. Continuando, gente, está mostrando aqui essa rua a vocês aqui, olha. Essa rua aqui, nossa, ela passou anos, séculos. Aqui passou vários prefeitos, né? Vários vereadores, nunca foi calçada. E agora, ela está calçada. Ela começa lá de baixo, na entrada da Coab. É o principal que passa para a Coab. Está certo? Aí ela vem subindo aqui, olha. Ela sobe aqui e ela sai no Noemi Guerra. Está certo? Destino Noemi Guerra. Então vocês lembram aqui, dessa rua aqui. Que era uma lama, uma lama triste aqui. Para passar carro, uma dificuldade tremenda. Então a gente, continuando aqui, a gente mostra aqui o restante aqui. Passando aqui, barro da Coab. Ali, Olaria e junto, ao lado, Galinha d'água. Olha, dá uma puxadinha aqui para vocês verem. Está certo? Olha aí. Mostrando alguns barros daqui da Di Moreno, que vocês pediram. Meus inscritos ontem mesmo, teve vários comentários. No Instagram, no Facebook. Vá no Instagram, comente lá o que você quer ver. O que você quer que eu filme. Vá lá no Facebook. Toda a minha rede social. É tudo Júnior Mostra. Então mostramos Coab. Agora nós estamos mostrando o bairro da Olaria. E ao lado, Galinha d'água. Para o nosso canal, Júnior Mostra. E essa rua aqui, que foi calçada aqui, está muito bonita. Vocês lembram. A rua que sai destino Noemi Guerra. Valeu? Vamos continuar. Olha aí, gente. Continuando. Infelizmente, não vai dar para mostrar todos os barros. Mas a gente vai mostrando para vocês o que a gente pode mostrar. Essa área aqui todinha, está certo? Aqui em frente aqui. A gente vê aqui embaixo. É o Alto da Liberdade. Ainda continua o Alto da Liberdade. Mostrando aqui para vocês. Teve um inscrito meu aí que pediu para mostrar a rua da escadaria. Então a gente vai mostrando aí a rua da escadaria. Embaixo, descendo. Quer dizer que tem várias, né? Tem três. Aqui a gente vai mostrando aqui. O detalhe aí. Alto da Liberdade. Para o nosso canal. Júnior Mostra. Mostrando aqui para vocês. Olha aí. Todo o andamento, está certo? Alto da Liberdade. Aí lembrando que aquela parte de cima lá. Deixa eu puxar aqui um pouco. É João Paulo II. Está certo? Essa parte aí. Essa parte aí. João Paulo II. Está certo? A gente vai mostrando aí. João Paulo II. Aquela área dali. Olha ali. Por trás lá. Aquele tupetezinho lá. Que dá para ver aqui. É ali. É Matadouro. Está certo? Lá fora. A gente está vendo um tanquezinho. Um tanque branco. Lá no canto ali. É a alta matéria. Aquele alto lá. Está ventando muito. Mas vocês estão dando para me escutar. Está certo? Enquanto isso. Se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá. Para ficar informado. Do vídeo novo. A gente está mostrando aqui. A principal aqui. A alta liberdade. Aqui. Deixa muito like aí. Para esse canal aí. A gente está mostrando aí. Você que pediu. A alta liberdade. É aqui. Enfrenta aqui. Passa direto na M Guerra. Está certo? E aqui é a principal. Que a gente vai descer aqui. Enfrenta aqui. Está certo? Vamos dar continuidade para o nosso canal. Dando-se continuidade aqui. A descida aqui. No alta liberdade. Que lá embaixo é só o crécio. Está certo? Farmácia Liberdade. Padaria Liberdade. Está certo? E aqui. A principal. Aqui. Alta liberdade. Está certo? Aqui tem essa antena bem alta aí. Que é a antena da. Operadora. Ou é vivo. Ou é claro. O negócio assim. Está certo? Ela é muito alta. Está certo? Lá na frente tem as outras. E a gente vai descer aqui agora. Para mostrar a vocês o andamento. Do outro lado aqui. Nessa outra descida aqui. Olha aí gente. Essa rua aqui. É a rua que vai para o ABC. Está certo? Esperando o rio aqui. Lembrando a todos. Que quando choveu. Isso aqui alagou tudo de água. Está certo? Olha aí. Alagou tudo por aqui. Essas casas aqui muito baixas. Está certo aqui? Então aqui. Ali ao lado é um cubro. Não está aquele carro verde ali ao lado. Após o caminhão. E aqui. Subindo para o ABC. Está certo? Olha aí. O guerreiro ali. Está certo? Para o nosso canal. Vamos mostrando aí. Alguns bairros daqui da cidade de Moreno. Não dá para mostrar tudo. Mas a gente vai mostrando o que pode. Continuando mostrando para vocês. Aqui é o bairro da Olaria gente. Olha aí. O bairro da Olaria. Está certo? Aqui. Olha aí. O nosso canal. O Júnior Mostra. Você vem aqui em frente. Olha aí. Aqui. O principal aqui. É a vinda. Quem vem do Baltazar. Quem vem daí do ABC. Aqui é a principal da Olaria. Está certo? Aí o armazém do irmão. Dando-se de oportunidade. Isso aí gente. Continuando para o nosso canal. O Júnior Mostra. Hoje é mostrando alguns bairros aqui da cidade de Moreno. Aqui o mercado. Nosso amigo Dinho. Está certo? Aqui é a principal também que você vai para Matadouro. Conceição. Está certo? Ali o Galeto. Lembrando também que temos vários mototáxis. Vários mototáxis reclama. Que é um caos. Não tem sanitário para eles irem. Tem que deixar o passageiro de repente ir em casa. Aqui é a esquina. Cabeça da ponta aqui. Direto aqui você vai para o Baltazar. E a gente vê que tem vários mototáxis aqui. Olha aí. Vários guerreiros. Olha aí. Está certo? Aí a gente vê que não tem banheiro. Não tem sanitário. Eles precisam de sanitário. Está certo? São inscritos no meu canal. E pediu para a gente fazer esse vídeo. Então a gente está fazendo. E aí Tiago. O que é que tu acha aqui do ponto? Como é que está esse ponto aqui no mototáxis? O ponto aqui está bem. Vamos pedir a Edmilson aí para que ele... Próximo ano agora. Quando ele assumir a prefeitura. Ele botar um banheiro químico para a gente ali. E nota 10 para ele. Se ele fizer isso. É nóis na fita. É isso aí Tiago. Estamos aqui de frente... De frente a Oxfruits. Olha aí. Oxfruits. Verdura de primeira qualidade para o nosso canal. O Júnior mostra. Aqui nós mostrando tudo. Ali o salão de cabeleireiro. Está certo? Dando escrituridade para o nosso canal. A gente vai mostrando para vocês todo o andamento. Então é isso aí gente. Tem vários pontos de mototáxis aqui que não tem sanitário. Não tem nada. Não tem uma águazinha. Não tem. Então isso é bom né? Continuando o jeito. Aqui é tudo rua. É da Combonge né? Olha aí. Borborema. Ali você vem de frente ali. O Palmeira entra. Está certo? E vem aqui. Em frente aqui. Essa rua aqui ela vai direto. Sai direto no Sofrone Portela. Está certo? Essa rua aqui. Aí. Dando escrituridade aí para o nosso canal. Júnior mostra. Se inscreva aí Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado para ficar informado. Do vídeo novo. Aqui subindo aqui. Diretamente ali você vai para Lom. Está certo? Lom que trabalha com pintura. E etc. A gente trabalha muito bem. Júnior mostra. Isso aí gente. Dando escrituridade para o nosso canal. Júnior mostra. Aqui é a rua de Sofrone Portela. De esquina aqui é o Sofrone Portela. Qual é o Sofrone Portela? Olha aí. Sofrone Portela. Esse lado aqui é próximo ali quem vem da rua. Está certo? Aqui tem outra rua aqui descendo. Olha aqui. Essa rua aqui. Descendo aqui. Uma rua muito boa que sai ali na 21 de abril. Está certo? Essa aqui é outra rua que vem. Quem vem ali da churrascaria Palhoça ali embaixo. Está certo? E a gente vai mostrando para vocês aqui os detalhes das ruas. Os bairros. Alguns bairros aqui na cidade de Moreno. Para o nosso canal Júnior Mostra. Dando escrituridade para o nosso canal. Essa rua aqui é uma rua descendo. Aqui vem da 10 de novembro. Está certo? Lembrando vocês que é uma mão vindo. Está certo? E aqui a gente vai mostrando aqui. Essa casa aqui. Vocês lembram. Está certo? Aquela casa ali onde morou o ex-prefeito da cidade de Moreno. Vavar Rufino. Nas antigas. Está certo? Nosso canal Júnior Mostra. Aqui é a entrada da feira. A gente vai mostrando aqui. Já tem alguém se organizando. Para mais tarde. Amanhã. Participar da feira. Está certo? E aqui descendo aqui. Essa rua aqui. Ali embaixo é o Pernambucano. Onde os caminhões ficam lá para descarregar. Está certo? E é galego cicrista ali. Gente da gente ali. Trabalha ali no mundo das autoridades. Olha aí. Júnior Mostra. Um dos meus inscritos. A gente vai passando aqui. Mostrando para vocês. Está certo? Para o nosso canal. Aqui é o Coia. Onde você se aposentar. Previdência Social. O nosso canal Júnior Mostra. Mostrando para vocês os detalhes aqui. Na cidade de Moreno. Se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Olha a gente. Continuando aqui. Um posto. Está certo? Centro de referência à saúde do homem. Está certo? Aqui na cidade de Moreno. Mostrando aqui. Bem próximo aqui do Pernambucano. A gente está mostrando aqui. Todo detalhe para o nosso canal. O Júnior Mostra. Mostrando para vocês aqui. Olha aí. Está certo? Para você ficar informado. Centro de referência à saúde dos homens. Da cidade de Moreno. Lembrando a todos. Que aqui é a biblioteca. João Dourado Filho. Está certo? Olha aí. Biblioteca pública. Olha aí. Da cidade de Moreno. A gente está mostrando para vocês aqui. Tudo aqui na subida da 10 de novembro. Próximo mercado Pernambucano. Está certo? João Dourado Filho. Biblioteca. Está certo? Você que gosta de ler. Venha-se embora. Está certo? Júnior Mostra. Essa aí gente. Nós estamos aqui na rua da Crínica. Mostrando para vocês aqui. Está certo? Também aqui próximo. O colégio Arthur Mendonça. Não vou entrar. Porque essa hora já está fechada. Entendeu? Olha aí. Escola Arthur Mendonça. Você vai matar soldado. Se você quiser estudar aqui. Essa rua aqui em frente. A gente sai aqui para o Matadouro. Essa rua aqui em frente. Está certo? Subindo também ao lado. Tem uma subida ali. Que é para o Alto da Bela Vista. Aqui em cima. Está certo? Todo o andamento. A gente está mostrando aí. Para o nosso canal. Júnior Mostra. E aqui em frente. A Antriga Crínica. Está certo? Que é ali de esquina. Está certo? Ali vem João. Aqui tem outra entrada. Aqui também. Aqui na frente. Está certo? O nosso canal. Júnior Mostra. É isso aí gente. Nós estamos aqui. No Alto da Bela Vista. O rapaz me informou aqui agora. Que o Alto da Bela Vista. Começa daqui. Para o lado de lá. Para o nosso canal. Júnior Mostra. A gente está mostrando aqui. Todo o procedimento. E como é o nome dessa rua aqui. Irmão? Rua Arthur Mendonça. A gente vai mostrando aqui. Enquanto isso. Se inscreva aí no canal. Júnior Mostra. Deixa o joinha. Para faltar no seu canal. E aperta o sininho do lado. Para ficar informado. Do vídeos novos. Estamos aqui. Com o nosso amigo. Também aqui. Está certo? Nosso amigo Disso. Está certo da moto. Depois a gente vai conversar um pouco com ele. A gente está mostrando aqui. O detalhe para vocês. Nossa amiga Eneste. Também está aqui. E a gente vai mostrando para vocês. Todo o andamento aqui. Lembrando a vocês. Que ao lado do Cedro. Você entrando nessa rua aqui. Tem Carlinho aqui também. Da moto. Está certo? Polícia vai passando aí. Há muita polícia dentro do bairro. Um bairro muito seguro. Muito bom viu. Dentro da cidade. Moto. Tem de tudo. Dando oportunidade para o nosso canal. Júnior Mostra. Hoje já mostrando algumas coisas aqui da cidade. Alguns bairros. Conversando com os amigos. Nós estamos aqui na Avenida Creto Campelo. Mostrando para vocês. Eu acho que vocês aí meus inscritos. Deve lembrar aqui. Maxi Schell. Maxi Schell aqui. Das antigas. Era bem dizer. A primeira lanchoneta aqui da cidade de Moreno. Que a gente ficava aqui. Eu inclusive já trabalhei aqui de Gasson. Está certo? Mas eu não sei se está funcionando ainda. Então aqui. De frente ao Sesi. Mostrando aqui para vocês. Mais próximo ali. O Sinicato. Estabalhador de Vural. E aqui de frente ao Sesi. Da cidade de Moreno. Olha aqui. Sesi. O nosso canal. O Júnior Mostra. Mostrando aí. Todo um detalhe para vocês. Olha aí. Se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. É isso aí gente. Vamos encerrar o nosso vídeo. Mas antes se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Nós estamos aqui. Vou me aproximar aqui do rapaz aqui. E você viu nesse vídeo aí. Muitas pessoas pediam para que eu mostrasse alguns dos bairros da cidade de Moreno. Não deu para mostrar tudo. Mas a gente foi o que pôde. Eu na minha bike aí saí andando e ia mostrando para vocês todo um detalhe. Saí mostrando para vocês. Estamos aqui de Feito Sesi. Estamos aqui na loja do nosso amigo aqui. E se aproxima aí. O que é que a gente faz de bom aqui, Bessa? Luciano Céu. Luciano Céu aqui. Luciano Céu. O que é que a gente faz de bom aqui, Guerreiro? Oi pessoal, beleza? Aqui eu passo o conserto de telefone celular, de manutenção em placas de telefone. Se tiver comprovado na placas de telefone, pode trazer para cá que nós consertamos. Beleza? Tu tem um número para contato? Eu deixo aqui na tela da descrição. É, tenho aí. É 8537-0125. 8537-0125. 0125, Júnior Mostra. Ligue para ele e traga seu celular aqui de Feito Sesi. De Feito Sesi aqui na Avenida Creta do Campeiro. Bom atendimento, atendimento de primeira qualidade e serviço de primeira qualidade. O melhor de Moreno. Com o nosso canal, Júnior Mostra. Valeu? Compartilha aí. Instagram, Facebook, toda a minha rede social. É tudo Júnior Mostra. É tudo Júnior Mostra.